Passamos a apresentar Diocese em Oração Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos nosso Senhor e os nossos inimigos, visíveis e invisíveis, carnais e espirituais. Pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós nos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da Vossa redenção. Concedemos, por intercessão da Virginaria de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que lhes são necessárias para a bem-resalha e a graça de ganharmos as indulgências desta Santa Devoção. Oferecemos particularmente, em desagrado, os pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pela santificação das famílias, pelas almas que padecem no Purgatório, pela vida e pelas intenções do Santo Padre Obado, nosso Bispo de Ocesano e todo o Pai. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virginaria, padeceu-se de pontos filados, foi crucificado por ser culpado, cresceu no São dos Mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de mim os vários filhos e os mortos. Reino, Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na desfeição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso, Coração de Zé, nosso Castíssimo Esposo, Pai Nosso, de Sábios e Céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso bem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso que cada dia nos é hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido, e não nos deixeis para a implantação, mas lhe perdoai-nos do mal. Amém. Três, Avemarias, em nome da Santíssima Vindade, a Deus Pai, que nos me ouve, a Maria, cheia de graça, o Senhor é o vosso, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem em Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Adeus, Filho, que nos salvou, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o vosso, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem em Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Adeus, Espírito Santo, que nos salvou, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o vosso, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem em Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu bom e amado Jesus, perdoai as demais do fogo do inferno, levai as altas coisas do lado do céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da Vossa infinita misericórdia. Ó Maria, concedida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Nossa Senhora, falecida, rogai por nós. Primeiro estéril glorioso, contemplamos a inscrição para o Senhor Jesus Cristo. Pai é nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e o vosso, benditações rosas entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. No bom e amado de Jesus, regoai as vidas de fogo do inferno, regoai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa infinita misericórdia. Senhor, amém. Senhor, amamos o seu frio de que coração, amém. 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 o nosso bem, seja feita a nossa vontade, a sua matéria e a sua matéria, como nós temos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. A glória cheia de graças que a gente tem o nosso, bendito as pessoas da sua vivência, bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito as suas mãos e as suas vivências, bendito ao Cristo, do vosso bem, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito as suas mãos e os seus amores, bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito as suas mãos e as suas mulheres, e bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito as suas mãos e as suas mulheres, e bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito as suas mãos e as suas mulheres, e bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, a glória cheia de graças, Senhor, e bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. E bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito às suas mãos e as suas mulheres, bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória cheia de graças, Senhor, bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória cheia de graças, Senhor, bendito ao Cristo, nosso reino em Jesus. Amém. Como era em princípio, agora e sempre. Amém. O meu amado, o meu Deus, 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 abençoar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. 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 Ave Maria, jovem de graça à sua madre formos, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao cair que nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, jovem de graça à sua madre formos, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, com o reino de Jesus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, amém. Perdoe a Deus, 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 amém. E sopor ele, principalmente, as que mais precisar. Amém. Amém. A Deus, amém. 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 Summando, venha do menino de Jesus, rogai por nós nossa senhora comecida, rogai por nós. No par de mistérios, que contemplares a instituição de Nossa Senhora dos Céus, Pai nosso que estás em céus, santificado e cheio do vosso nome, venha a nós e o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim até o mundo do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe extrair a inflação, mas nem caímos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, loucai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho do Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Óbvio de Jesus, perdoai-nos de trás do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem. Amém. Palav Clero, Senhor, é convosco. Amém. Louvai o Pai, Filho do Espírito Santo, loucai por nós e recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. Filho do Espírito Santo, domina-nos. você que em suas condições físicas possa se ajoelhar se ajoelhe conosco neste momento de adoração a nossa mãezinha em Jesus se você não pode nas suas condições se ajoelhar fique do jeito que você estiver mas sinta que você está adorando ao nosso Senhor, então se você puder se ajoelhe conosco neste momento no quinto mistério contemplamos a gloriosa oração de Maria Santíssima um Rainha do céu e da terra Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair na oração mas lhe vai nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos detrás do fogo do inferno perdoai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida rogai para nós Nossa Senhora das Graças rogai para nós Infinitas Graças nos damos Soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de Vossas irmãs imperais dignar-nos agora e para sempre tomar-nos debaixo o nosso poderoso amparo e para nós obrigar-nos saudamos com a salvação Salve Rainha Mãe de Misericórdia e vida de Sua esperança a nossa salva a vós para damos alegrados filhos de ano a vós espirando gêmeos chorando neste vale de lágrimas e depois a divulgar a nossa esses nossos olhos misericordiosos para nós morrer e depois deste desejo mostrar a Jesus e medir ao fruto do vosso ventre óbviamente óbvia 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 Diocese em oração